Os hospitais civis de Lisboa, uma designação que todos nós ainda temos ou uma sigla que temos no livro, os HCL, o conjunto destes hospitais civis de Lisboa era tão grande e tão complicado de gerir que foi criada uma direcção geral dos hospitais civis de Lisboa. E essa direcção geral tinha os seus serviços centrais, digamos que os serviços de apoio concentrados e para fazer funcionar cada uma das unidades depois de serviços clínicos. E hoje vamos ver o que eram e em que situação é que está cada um deles. Instituto Bacteriológico Câmara-Pestana. O Instituto Bacteriológico Câmara-Pestana fechou e foi ligado à Faculdade de Câmara-Pestana. Já foram feitas lá grandes alterações pelo arquiteto Gonçalves. Foi o primeiro Instituto Bacteriológico Português. O Dispensário Popular da Alcântara é uma construção muito bonita na zona da Pampulha que está desativado e em ruína quase. O Hospital de Arroios fecha em 1992 e está neste momento uma ruína só com a igreja aberta para o culto da igreja ortodoxa dos ucranianos. Depois podemos contar a história de Arroios e dos magníficos painéis de azulejos de Arroios que representavam a vida de São Gonçalves. O Hospital Correio Cabral, ainda com grandes, grandes transformações, parte ainda funciona. O grande edifício da tuberculose de Correio Cabral já está desativado e quase em ruína. Depois o Hospital São José, felizmente, na Castanha. O Hospital Santo António dos Capuchos, vamos visitá-lo hoje, ainda existe. Foi o último hospital a ser ligado ao Conjunto São José. O Hospital Dona Estefânia, felizmente, está. Estará. Foi o grande resistente, que foi o único do Conjunto, que não foi vendido. O Hospital do Desterro, fechado em 2007, vendido. Hoje a ser transformado num centro cultural, porque foi alendado por 10 anos à empresa que detém aquela... À empresa da Elsie's Factory, de Alcântara, de Calvário, que agora está a transformar o hospital. Agora é que começam a aparecer o belíssimo edifício e o belíssimo interior do tal convite de Nossa Senhora do Desterro. Que nós, com a adaptação ao hospital, fomos, digamos, tapando os arcos, as colunas e, portanto, agora, se forem lá, não reconhecem o Hospital do Desterro, que, de facto, é um magnífico edifício. O Hospital do Desterro. Maternidade de Magalhães Coutinho. A maternidade de Magalhães Coutinho veio substituir a primeira maternidade que existia no hospital aqui de São José. Era uma maternidade que há, do seu ponto de vista de instalações, péssimas referências, que era a Maternidade Santa Bárbara. Depois a Maternidade Santa passou a Magalhães Coutinho para o hospital aqui de São Lázaro e depois foi para o hospital materno-infantil, digamos assim, de Dona Estefânia. Hoje, como sabem, temos uma guerra latente, aberta, e, não é latente, é mesmo aberta, e entra, mas é na frente da costa, e a Maternidade fala, qual é que fica, qual é que não fica. E o manicómio Bombarda, o que vai estar de bom nome de Miguel Bombarda, em vez de manicómio, como sabem, também vão visitá-lo para a Semarém, conhecem a história, que fechou há dois anos e, neste momento, começa a ficar em degradação. Portanto, é para ver o conjunto e em que situação é que está cada um deles.